Oi gente, A Mãe da Noiva em 60 segundos ou mais e o Batatinha aqui não se conformou que ele tava assistindo esse filme ontem à noite. É o filme produzido e protagonizado pela Brooke Shields, que é A Mãe da Noiva do título, que vai pra Tailândia pro casamento da filha, com o carinha que ela conheceu e a mãe não conhece. E quando chega lá, descobre que o pai do seu futuro genro é o seu amor de adolescência que a abandonou. E aí a treta começa. É pra ser uma comédia romântica, tem umas coisas engraçadinhas assim, mas é um filme, a Netflix chama esse filme de um filme despretencioso. E ele é mesmo, né? Potato. Ele é tão despretencioso que eu acho que ele foi feito pra que as pessoas com despretenção intelectual gostassem desse filme, mesmo assim nem elas gostam. Não sei nem se essas pessoas existem por aí. Mas o filme é ruim, parece com média romântica de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Nossa, pior é que parece mesmo. Eu tô pensando, não, tem pautas bacanas, tipo a mãe da noiva é uma mulher inteligentona, assim, é uma cientista. E aí aparece um bonitão no meio da história, querendo que ela vá trabalhar pra ele, e convida, tá no mesmo hotel que eles. Mas, não rola. Não rola, não rola. Brooke Shields tem momentos tristes dela no filme, assim, que fala, Brooke Shields, reveja essa cena, faz de novo, sabe? Não é filme, é digital, sabe? Você não tá gastando tanto dinheiro, assim, refaça a cena, porque minha amiga ajuda a te ajudar. E assim finalizamos mais um dia de batatinha no meu colinho. E queria dizer que o batatinha é um fofo, e que a gente tá sofrendo muito pelo que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e que o batatinha sirva de, de, sei lá, não de alento, mas que vocês que não têm cachorrinhos em casa, e vocês que gostam de cachorrinho, ajudem lá o povo, eu tô ajudando pra cacete, assim, tenho muito amigo por lá, e eu e o batatinha tamo, tamo pedindo mais ajuda sempre, vamos lá.